olá amigo do tempo meu Deus do animação tá lá em cima hein por favor olha a legenda viu nossa irmã latina é ainda bem que já foi já foi se detestava ela né a cabeça era básica não se maquiava direito é é Como é que ela ganhou com essa peruca, hein? Puta, que pariu. Porque ela passou o chapéu, amigo. Por isso mesmo. A mensagem. Meu Deus! Ela tava preparada pra dublar. Tem que tá mesmo. Nunca se sabe, né? Olha! Olha a Beyoncé. Olha a mulher. Arrasou também. Parece um bicho. Aquele... Não, vou lembrar. NASA fez. Sim, aqueles bichinhos. Mais um patacoentas. Meu Deus! Ah, eu vou chutando a Le Filipe, não sei porquê, mas eu me afeiçoei tanto a ela. Temos como imagem materna. Ah, paterna? Quero um... Ah, a Le Filipe já tem um in? Não. Aff. Por isso tem que ter eliminado. Como é que vai pra final tem um in? Ela tem que ganhar ainda Desafio aí, se ela não ganhar Não ganha não É a última chata dela Quem tem que sair É aquela ali, a que dublou semana passada A Messi era muito fraquinha Telefone, olha amigo Não, lá vem com esse telefone Não prestou pra nada Esse telefone, essa temporada Elas são muito atrizes Tudo elas querem atuar Meu Deus do céu É impecável Eu nem vi Se não teve A gente não percebeu, ainda bem Parece sendo uma roupa de mágico Chega O Elo mais lá O do Eric O do Marcos É nada que não viu Sim, eu falei que era com o outro mesmo Foi a Luba Latina, amigo De novo Lembra que ela voltou? A Vanessa Wolf Sim, mas é outra coisa que eu ia falar É a Pork Shop daí, né? Não A Pork Shop daí é a La Carrena, meu Que vai estar no Canadá versus The World Ah, sim Ah, é Ah, é Ah, elas são belas Ah, merci C'est pas ma bag, ça? Ah, Raven Ah, I love it This is my ring Raven Cinco minutos De uma conversa dessa É Não existe A tranquilidade delas Eu amo Ah Aqui do lado das perguntas Lembra que teve? Com a Mami Wata Mami Wata Lembra nada Não é Mami Wata, não Oh Não é Mami Wata Que corfeia Eu sou o Filipe, eu tenho 49 anos Então eu tenho apenas uma cinquantena E eu sou a imitação oficial de Marilyn Morosa Olá, eu sou o Filipe, eu tenho 50 anos e eu sou um bolólogo Eu sou o Filipe, eu tenho 46 anos e eu sou um secuouso de Nido Pijão Voilà Uau Bom métier, merci Uau Mais sem graça Primeira questão Cite-me as chansons de lip-sync Des saisons 1 e 2 Vixe Rebi Je vais vite Correct Je veux mourir sur scène Correct Du Ayana Kamura En bande organisée Mauvaise réponse Meu Deus, mulher Tanto lip-sync Cite-me as coisas que on peut faire Avec un seul doi Mr. Fenix Pointe du doi Correct Secure le nez Correct Se gratter le derrière Correct Se nettoyer l'oreille Correct Se brosser les cheveux Correct Se titiller le téton Correct Essuer de la suave sur le front Correct É muita coisa, né? Correct Se nettoyer les dents Dégoutant Mais Correct Prendre de la vaseline Pour se démaquiller Correct Se maquiller C'est trop proche De votre réponse précédente D'accord Je suis désolé, Misty Vous perdez sept mains Eu não sei Se vous en perdez une autre Ela é rícida, meu amor Vai Nouvelle question Le Philippe Citez-moi des chansons de Bilène Farmer Joyeuse 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 Ha 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 Tic tac Bora ler Philippe, mulher Chorron 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 Esperou pra que então, mulher? Chorron Citez-moi des choses Que se mange Tá Ah, tá Ah C Clémentine Cointre 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 Des cereales 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 Cointre Que boa Cachaça Comestível, moleque Cointre 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 Arrasou Adorei Eita, tem várias, tá bem linda, menos a Ruby O episódio da França Eu acho que ela falou isso. Não, ela falou maquiagem. Eliminada. Obrigada. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu não quero. Léona, você não vai partir. Aqui. Oh meu Deus, meu cruel. Eu me chamo Loba. Eu mesmo assim ela me dá uma hora a fazer. Eu vou te dar. Mr Phoenix, cite-me. Os defeitos de vos conquistas. Olha. Léona, ela fala muito. Correta. Obrigada. Mulher. Léofilipe, a você. Oh. Eliminada. Merda. Mulher. Você é um talão febre. Pode ser uma falha? Qualquer coisa, né? Percebido. Percebido. Você tem duas vezes o mesmo número. Ele é dois vezes o mesmo número. É difícil. 14h32 Correto Misty Oh meu Deus Oh meu Deus Amigo A rua é porrinha mesmo Oh meu Deus Oh meu Deus Oh Eu com pena Eu ia sair também Eu ia sair Olha agora só as respostas Que tudo né Demorou demais Calamar Nem falou Eita, agora é palo a palo Entendeu Não Eu tenho A palo 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 Fazer o quê? Cabelo Eu acho Ela falou alta juba Criar uma peruca Só isso A palo A Jara Sofia já fez e arrasou Ela ia arrasar mesmo Quem é a outra que vem de cabelo é a Serena Chácer também? É, Serena Odia aí o desafio Fazer uma peruca O desafio que leva para a final E o telefone tocou, né? E nada aconteceu Foi Acho que vai tocar no palco Olha Parece num ser aquático Sim Tá linda Cabelão melhor Sim Arrasou Ai, que linda a maquiagem e acessórios, ó Ela é bela Ela é bela Ela é bela Ela é bela E o tom do vestido É que tudo É rosa e azul Coisa bem holográfica É É Vou pegar o microfone na crédito Olha Até que arrasou, não foi? Foi Até que arrasou, não foi? E combinou com a roupa Tá bonita a roupa Arrasou, menino Com ela passado Gostei Meteu Tô besta Arrasou Parece o cabelo que ela usou semana passada Não, esse mil vezes melhor Ai, fica lá Não achei não Bom, viu? Achei É um penteadozinho simples, né? Não fez muita coisa É Olha Olha Meteu Vem Ela cortou Ela arrasou Meteu um negócio Ficou estiloso, gostei É, gostei também Combinou com o look também Olha Olha Ela tá achando Ô Amigo Essa sua Winner? Meu Deus Nem mostraram muito Se fosse só essa polpa Taria bom, viu? Esse Pinguelo solta aí Eita cabronco Amigo Ela colou pedrinhas E a roupa Bela Amiga Ela arrasou Oi? Fia no cabronco Belíssima É, gente ruim, velho Muito belle Arrasou Arrasou Nossa, velho Meteu, viu? Meteu, viu? E só ela no B.A.L.I.E Merece Merece, né? Merece, né? Se for assim Arrubi Undenega Vai ter um plato Amigo E com a L.E.Felipe E com a L.E.Felipe Eita, as duas Eita Foi? Foi Foi Meteu Foi lindo Olha, amigo Os detalhes E com o L.E.Felipe E com o L.E.P.A.S.U.I E com o L.E.Felipe E com o L.E.Felipe Como é que existe isso? 27 minutos de episódio. Ai, meu Deus. Vamos ter que fazer outro cabelo. Não, não existe. Pega o cabelo da colega e transforme ele. Vai fazer o que elas agora? No meio do episódio? Meu Deus, ela me lembra muito a Bosco. A primeira. A Bosco? É sim, tá me lembrando aí. Só é doido. Ah, só lá. Ok. Para se tornar a próxima reina do drag francês, nós queremos ver todas as suas qualidades. Ok. O estilo é feito. Agora é o seu espírito e o seu humor que vai precisar mostrar. Humor? A gente andava uma hora dessa. Mas é que dá ruim pra esse aí. Que nunca foi feito. Ah! Acabei de falar isso. Aí nunca foi feito, não faço. Ah! Nunca foi feito. A Roost? É o Roost da Quiona? Fagundar ela? Ah! Despedida! Ela vai estar aí! Eu acho que isso daí é uma mentira, viu? Da peste. Elas devem estar com escrito lá atrás, já. É! Não existe isso, não. É como você disse, elas são atriz. Não existe isso. Não existe isso aí. Elas não estão nem preocupadas. Se eu ouvisse uma notícia dessa aí no palco, ia desmaiar lá mesmo. E era pra ter o índolo, né? Criou cabelo pra quê? Pra nada? É o jeito dela. É o jeito dela. Sentado com a minha na poltrona. A roupa, cabrúnco. Uma coisa nem com a roupa de dar cheia em uma sainha. Dar cheia em uma sainha. Dá cheia. Olha, o Felipe trocou a cabeça. E aí? Uma rena que é bela, charismática, gênéreuse, talentueuse. Malheureusement, Paloma é já partida à la retraite. Poravocê, Yona, tu as gané Drag Race il y a um ano. Um ano já, isso passa rápido. Um ano, é a período que me faltava para tentar entender as palavras de tua chanson. On n'a rien compris, ma bela. C'était uma final lé-gen-daire. C'est vrai. Tu as gané a final, desguisé em lavagem auto. Franchement, c'était osé. J'ai duro muito de chuva, tu as tu as chastras, que me m'ont... Bouleversé. Ai, comandante, você é idiota. Tá vendo? Eu rindo de qualquer coisa. ...de ser de saison 2. Mais je voulais te rassurer, ton front est là pour ça. Damn! Une vraie soeur aurait passé un top à Mami Wata pour que elle s'abille. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu nous as beaucoup inspiré aussi, le casting de la saison 3, pour prouver des choses, montrer nos vulnerabilités. Par exemple, Ruby est venue prouver que c'était une reine de l'humour. Elle a prouvé avec le challenge couture. Chapeau, ma bela. Chapeau. Je vois pas de quoi elle parle. Leona aussi est venue montrer ses faiblesses. Manda con boas de outras, hein? Et elle n'a jamais été aussi vulnérable que quand elle ne peut pas parler d'elle. C'est vraiment inspirant. C'est tout pour moi. Bonne retraite. Santé, mets pas des pieds. Si vous m'avez adoré, mon nom c'était Lula Strega. Si vous m'avez détesté, c'était Ruby on the nail. Y'a da velle. É. Mais ela foi boa. Oui. Ça salva. Bravo, bravo. Je suis impressionné. Bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. Bonsoir le jury. Bonsoir je parle comme Lolo. Bonsoir le jury. Et bonsoir Keyona. Écoute Keyona, je suis un petit peu déçue. Je m'attendais à voir Paloma, mais je ferais avec sa remplaçante. Il n'y a pas de problème. Non. Je suis un peu de problème. J'ai déjà dit que la prémarre. La cat fromage était déjà prise par la brioche. Et la paysanne par l'ovale à divan. Bref, reine de la saison 2. Ah oui. Bref, grande reine de la saison 2. Tu vois Keyona, j'avais une petite question. Est-ce que la couronne que tu as sur ta tête vaut plus cher que toutes celles que tu as sur tes dents? Porque minha bella, mas minha bella, com toda a porcelana que você tem dentro da sua boca, é um bideu, eu estou com dois doigas de me lavar o cuideu. Meu Deus, meu Deus, meu amor. Você sabe o que deveria ser gratuito? A tua tenue de coronamento. Porque, além disso, tem Lolita Banana, que não vai parar de chamar e ela gostaria que você faça sua piñata para tragar com o mexicano. Ela me perdeu um pouco. Essa foi boa. A dança, o look, a chão. J'ai tudo te amei. Por exemplo, se você tinha cantado sua chão sem auto-tube, porque eu não comprei nada e o meu chão era feia na WC. Além disso, falando de Kleber, a próxima é Leona Winter. A arrasou no final. Como é que elas não entendem, gente? Meu Deus do céu. É o modelo a ser bem um A, né? É. A Missy é brasileira, tenho certeza. No Reading também. O que é que eles gostam disso aí, a ver. Ah, eles gostam disso aí aí. A Missy é brasileira, que sempre pensa que uma voIF é a mulher de um morto? Ele também tem uma conexão com a internet, isso é certeza. Se nós todos nos reunimos esse noite, nós celebramos a vitória de Keyona, mas, também, para dizer obrigado, mas é hora de sair. Meu Deus, o que foi isso? Dois segundos, ela desistiu mesmo, hein? Só teve uma boa até agora, hein? Jesus! O que foi isso? Ah, ok, ela desistiu. Desculpa, desculpa. Ela está participando. Meu Deus. 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 É de propósito. Vai dormir mesmo, viu? Só teve uma boa, hein, cabrão? Ah, Lula, não tem competição nenhuma. Mulher, para de falar isso, ué. Ah, Lula, não tem competição. Ah, Lula, não tem competição. E quando eu tô me acabando, você não esboça uma risada. Eu tô achando graça nisso. É, pois eu tô. E quando eu tô me acabando, eu não falo da taia de chaussures de Keyona. Ah, não olhem meus pieds. Ah, Lula, nossa casta diva, nossa chanteusa a texta. Certains dizem mesmo que son chão ramena as mortes à vida. Graças a Deus, ela foi boa no roxo, viu? Nessa cena, imagina lá. Ah, Lula. Ah, Lula. Ah, Lula. Ah, Lula. Ah, Lula. Ah, Lula não é pra mim, né. Valeu, né? Valeu, bitch. Essa foi boa. Como a Marfa me já se entra. Menina, ela falou, hein? É, ela tá arrasando. É como a Leona não falou nada, ela pegou os minutos que já lendo. Ela pegou o tempo dela. Que quer dizer, quem me quer em língua PMU. Quem? Se eu puder lhe dizer um último coisa hoje, se eu puder lhe dizer algo que ela nunca tinha entendido durante sua vida, durante seu vivão. Obrigada, foi incrível. Oxi, que horrível. Ela foi a melhor. Vem aí. Vem aí. A raperuca dela foi ruim. Não importa. Claro que importa, doido. Ah, é verdade. Eu quero ver lucro. Que belice, não. É, mulher. Que porra é essa? Bravo, Lé Filipe, você viu? Não, véi. Que porra é essa? Ah, e você me falou que era sempre com o final, seu fio da peste. Olha aí, tá vendo aí? Três desafios, dá bom pra você? Que diabos, viu? Que porra é agora? Então a Leona tem chance de ser safada do Lip 5. Tem não. Amigo, não, tem não. Tem não mesmo. Muito ruim, o Rossi. Quero outro look agora, quero outro look. É, não cresci mais não. É, ué. Atuação. Mais do que elas já entregaram hoje. Saisão 3, 3 chanets. Finalmente, agora, isso se passa no sentido. Bom coragem para a Saisão 4 e 5. Então, All Star, não falam mesmo. Eu não sei o que eles vão fazer, mas vocês vão fazer sobre a luna ou algo assim. Você vai performar sobre essa cena, o novo tipo de léter. Ela tem o carisma de uma porta, né? Olha o Felipe. Ah, sim. Mas eu adoro o jeitão dela. Eu também. Ela não viu pra nada. Mórbido. Vamos lá. Acho que a terapia dela tá incrível, viu? Ela tá meio aí pra nada. Menina, que babado, né, hein? Trocaram de roupa, graças a Deus. Olha que linda. Tudo de fogo. Sim. Oi, menino. A coreografia é tão besta. Olha. As outras duas, vai ter uma sabaroa aí. Sim, errando tudo. Arrasou a Leona. Oi, menino. Essa peruca tá feia, porque eu vou lá logo tá bonitinha. Meu Deus. Olha o Felipe de calçada. Tá linda. Olha o Felipe. Menino, eu tô passando. Como é que elas montaram isso assim do nada, hein? É, mas se bem que é básico, né? Nossa, amiga, ela me lembra muito a Bosco. Ó. Uau. Olha. Ó, confiante. Você gostou da confiante? Vai ganhar. Bora, mulher. Agora eu tô com ela. Oi, menino. Eu tô passando com a Le Felipe, viu? Vai, Messi. Vai, Messi. Linda. Opa! Eita, ela cai de joelho. Arrasou. Arrasou. Vem, matou. Matou mesmo. Mas o meu maior choque é com a Le Felipe. Arrasou, hein, menino? As mais fracas foram a Rubi e a Lula. Le Felipe vai ganhar, viu? Melhor no rosto. E foi ótimo aí. Amigo? Ixi. Aqui já distra... Ah. É, agora você tava estático. E semifinal do cabrão, quem? Arrasaram, não foi? Gostei. Ainda vai ter o Lipstick da... E ainda tem o Runway. Eita, cabronco. Meu. Eu nem vi a categoria. Olha. Cabelo. Nossa, ela meteu. Você viu o cabelo, né? É. Meteu, meteu, meteu. Véi. Esse homem parece Rodrigo Cina. É Rodrigo Cina, você fala? O ator? É ator global. Se liga no convidado. É. Nossa, ela meteu, viu? Tá bela. Que bela. Que bela. Que bela. É. 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 Tudo cabelo, tá vendo? Trança. Sim. Podre. Deixa de ser. Deixa de ser. Gostei da ideia. Não tá bem executado, não. Não. Se tivesse mais cabelo assim, até assim. Sei lá. E se ele caísse, se ele tivesse um caimento. A peruca tá tudo. Sim. A peruca tá tudo. Mas não, gata. A Le Felipe tem que arrasar, né? Pra ela ficar mais com chances ainda. Sim. Ela sempre arrasa, né? Vamos ver. Salim, se eu tivesse aí, bicho. Deixar ela pro final. A do Mar. Arrasou. Olha. É menino. Tudo a peruca. Nossa, arrasou. Filhas do cabronto, véi. Olha, tem uma trancinha. Tudo. Arrasou. Meteu. Lembra um pouco mesmo o Rodrigo Simos. Eita, cabrunco, o cabelo. É, arrasou. Arrasou. Achei bem quente, viu? Amiga, ela arrasou, pareceu na Victoria Secret. Cabrunco, véi. Parece uma asa. Desgraça. Meu Deus. Adorei. Muito bem. Mas, por favor, você quer um desafio? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Você foi bem escolhido esse momento em que você está no pão e você faz a performance de uma forma incrível. Olha. Fia do cabronto, agora não tem joelho não, ela viu? Sim. Vai se esparelar. You are safe. E c'est un délice de voir tout ce que se passe dans ta tête. Não. 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 Não merece, não. Não foi boa no desafio da dança. Não foi boa na runway. Só foi boa na peruca e no roce. E no roce ela nem foi melhor. Coitada da Le Felipe, amigo, pela terceira vez, bicho. Não. Agora a Le Felipe merecia ter ganhado. Não aceitou, não. Eu não acredito, velho. Ao menos que fosse pelo menos duas winners, então. Né? Gente, coitada. Amigo, não. Amigo, não. Amigo, não. Não injusto demais. Não, eu não consigo acreditar. Eita, que tão deixando ali, Felipe. Isso vai arrombar mesmo, hein? Coitada. Então, o que faça? Ainda vai salvar ela primeiro? A reine de la remontada. Encore ce soir, tu has réussi a brillar plusieurs fois. Tu vas à final. Felicitação. Nossa, essa rubia é muito cortada, velho. Que ódio. Eles não julgaram, não, os desafios certinho, amigo. Não, eu não acredito, cara. A Le Felipe ainda tá virando as três piores. Não. Acho que não. A cara dela. A Le Felipe tá icônica, entenda. É Boron, é? Mas o teu coração nos fala muito bem. Ah, tá. Felicitação, tu vai ao final. Acho que ela ia ganhar ela. Meu Deus. Coitada, velho. Não, mas ela foi muito roubada agora. Ela não tem nada pra fazer pra ganhar uma, né? Quando eles pegam, né? Não tem o que faça. E a Leona não tem o que fazer. Eu adoro. Tá. E a Missy é a cão. Eita, menino. Mas a Missy tá muito vestidona. E a Leona também. Então. Mas eu acho que a Leona tem roupa pra tirar aí, viu? E a Missy eu acho que também. Rapaz. Não pode não tirar a Leona. Só nem dois. Não mesmo. Tá na hora da Missy, meu amor. pra tirar, hein? Pra tirar, hein? É pra coroar, né? Ó lá. Já tá tirando, ó. Ó lá. E ela tá... Ó lá. Já tá tirando. É. 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 uma passadeira. Ó lá. Tá tirando também a Leona. Ficou bonitinho, não, viu? Tá bonitinho, não, viu? Tá boa as duas, viu, menino? Acho que a Leona tá mais dramática. Tá boa! 30 segundos. Que isso. Foi fácil, meu moleque. É sério. Adorou muito a Missy ainda. Eu achei que ela ia ter... Uma das primeiras eliminadas. A Giagano deve tá morrendo na casa dela. Ai! Vé, eles precisam botar as duas no... Ela tem dois ruins também ou tem um só? Um só. Só tem duas aquelas duas ali. Vai, moleque, embora. Vai, moleque, embora. Obrigado. Tô emocionou. Que é uma réão, né? Que tipo... Ela poderia ter saído. É fofa, né? Como é que pode? Se acaba. É fofa, né? Como é que pode? Se acaba. É fofa, né? Como é que pode? É, moleque. Que é, moleque? Que é? Vou fazer isso doido. Saiu bonita. Olha só o meu braço como está. Olha que milacre! Ah, eu quero aquele teatrão de novo, viu, que se não for lá. Quero ver a Fiona saindo assim, belíssima lá de trás. Não, eu dormi ali. Leone assou. Também. Mesmo sem o Win, a vida é assim mesmo. Ela dublou pelo Win, já conta. Foi roubada. É, foi roubada. Não vai ter prévia, quer ver? É, não vai ter prévia. Não vai ter prévia. Não vai ter prévia, não acredito. Amo. Amo na bebe. Ah! É no teatrão. Ah, mas não gravará ainda, eu acho. Em público. É elas? É, eram elas. Então, já gravaram. Arrasou, viu? Uh! Semana que vem, amigos. Um episódio. Oh, Glória! Como sofro, meu Deus. Ai, que tristeza. Tchau, meu! Tchau! Tchau! Obrigado.